Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Você deve estar percebendo que o vídeo está um pouco baixo. Eu não sei porquê que o vídeo está por baixo, mas voltou o vídeo com esses dois. E o vídeo de hoje vai ser com eles dois, que já tem um vídeo aqui no canal, só que o vídeo ficou um pouco confuso. Provavelmente esse vídeo também vai ficar um pouco confuso. Mas a maior parte do vídeo a gente está rindo. Não deu muito certo, mas é o que temos para hoje. Então vocês imaginam... São obras surrealistas também. Tem que ter o coração... Você me interrompeu. Enfim, eu ia falar que são obras surrealistas, entendeu? Você tem que ter o quê? O negócio da arte. São obras não para você poder entender o que a gente quis passar, o que a gente quis transmitir para o público. Né, gente? Abra a mente e deixe a criatividade fluida. Isso, certíssimo. Vamos lá. A gente vai brincar de ganhar a capa do livro e a gente vai ter que desenhar a capa do livro de olhos vendados. O desenho que ficar melhor ganha. O quê? Nada. Agora nós vamos sortear o primeiro livro. Ganha a passagem do olho do Lucas. O que será eu robô? Um, dois, três, quatro, cinco. Ai, meu Deus. O meu ficou bonitinho, gente. Ele escreveu meu nome, cara. Gente, eu juro que eu tinha feito um robô, cara. O que foi isso que eu fiz aqui? Agora o próximo livro... Ah, pode pegar. Eu, eu sou menina. O pôr-de-ro. O pôr-de-ro dos seis. Ai, peraí. Folha não, para. Eu não peguei folha. Manda esses passos calarem a boca. Caraca, o meu ficou bonitinho. Ficou perfeito. Não, merda. Você... Não, você não estava com... Estava assim. A gente disse que eu não estava vendo que eu estava com máscara? Sim. O meu foi o melhor. Nossa, gente. Nem eu sei o que eu fiz aqui. O meu foi... Falou, o poder dos seis, acabei. O próximo livro será... Vamos cozinhar. Que livro é esse? Que nem eu sei que está na minha estante. Meu Deus. Fácil. Moleza. Calma, calma. Calma. Esse eu ganho, gente. Cara, o Gabriel é ridículo. Gabriel, o seu ficou horrível. Olha lá, o braço dele está meio aberto. Gente, mas o meu foi... Caraca, eu fiz o negócio direitinho. Ah, cala a boca. Gente, ganhei. Não, o meu está melhor. Eu sou a melhor de todas. O meu está melhor. Gabriel, você desenhou o pior lezê de todas. É. O próximo livro será o... Ai, que mara que seja horrível. Pode ser todas que... O lado bom da vida. Por que eu não pego o demologista? Que é só desenhar uma cruz assim. Tiago. O que que foi isso? Eu sempre erro a cara. Não, olha só. O meu ficou muito legal. Eu fiz dois rostos. Rostos. Dois rostos. Eu fiz os olhos. Eu fiz um circuitinho elétrico aqui. Unânime. O meu foi muito melhor. Não, brincadeira é super legal. Pode fazer isso em casa. Ah, vai você, né? Calma, fala. Ah, vamos para o último. Ah, vamos para o último. É. Nossa, que... Ah, vamos para o último. Vamos para o último. Você está assistindo o Disney Channel. Para fazer isso é simples. Você precisa de um chico de rod. Harry Potter 6. Você está ligado que é com a minha capa, né? Harry Potter 6. Eu estou no sentido do Chico Xavier. Pode tirar? Vai. Ai, quase que eu arranquei a minha orelha. Gente... Melhor capa. Realmente está parecendo o Daniel. Isso aqui. Gente, pelo menos eu escrevi Harry Potter direitinho. Eu também. Eu fiz a letra grande aqui. Eu também. Só que o castelo... Não, para que nem tem castelo. Harry Potter. Gente, olha só. O meu foi o melhorzinho. Por quê? Porque eu fiz a lâmpada. Eu fiz o chapéu do Dumbledore. Eu não sei se ele tem chapéu nessa capa. É o Dumbledore. É. Eu imaginei o Hagrid. Eu achei que fosse o Hagrid. É o Dumbledore. É o Hagrid. Não é o Dumbledore. E o Hagrid é o Dumbledore. Olha o cabelo branco, Laura. É o Hagrid. É o Snape. A Gigi está mais um pouco... Tá, vamos só mais um para acabar. Que a Gigi quer. Aproveita que tem atrás, vai. Vai, tira. Eu não. Eu que tiro o Hagrid. Agora realmente vamos para o último. Tira, Emily. Depois do intervalo. Black Beard. Você fala se é aquele... É aquele que tem o mapa. Black Bird. Mapa? Bird. Bard. Black Bird, idiota. Moleza. Peraí, já pode? Já. Ai, porra, Giovanna. Meu Deus do céu. É. Ela já parou de contar tem 10 horas. O que foi isso? Isso é um nugget? É um passarinho. Caraca, o meu ficou... Deu para que eu senti. Não, para. Olha, o meu ficou muito mais legal. O meu parece um alvo e tem o passarinho. Só está fora do alvo. Só o meu tem passarinho, gente. O seu é um nugget. Cala a boca. Meu passarinho é muito mais bonitinho que o pico dele. Você acabou de dizer. Olha aqui, olha aqui. Eu não vim lá da p*** para perder. Ih, gente. Apaga essa parte, pelo amor de Deus. Para de desenhar. Emily está descansificada. Emily, acabou o vídeo. Gente, se vocês gostaram do vídeo dos nossos desenhos, curtam aqui, compartilhem aqui. Se inscrevam aqui no canal se não for inscrito. Nos seguem nas redes sociais. Agora vocês falam as suas redes sociais. Eu não vou ficar me divulgando, não, entendeu? Porque eu acho feio isso de ficar usando o vídeo do amigo M sem user. No Twitter. Pode ser M sem user. Com Y. Obrigada, gente. Gente, mas tá vendo o script que a gente tem que falar agora? É a parte que vai secar a sua boca. Diga aqui nos comentários também qual foi o melhor desenho. E é isso. Se você gostou, dá like, se inscreve, compartilha, comenta. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.